Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem-vindos, eu sou o Mega Se você tá assistindo esse corte, curte, comenta, compartilha Compartilha com algum amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo Então bora pro vídeo Na live de hoje eu vou estar jogando Never Alone Never Alone é um jogo, cara Eu acho que foi o primeiro jogo de plataforma 2D que eu joguei junto com meu filho Eu não cheguei a zerar porque meu filho era bem pequeno Eu tinha dois anos e ele não tinha paciência pra poder ficar acompanhando Então eu jogava 20 minutinhos e parava Num outro dia jogava mais 20 minutinhos e parava Num outra semana E assim a gente nunca zerou, cara Espero que vocês gostem aí do jogo que eu tô trazendo na live de hoje Eu achei a história bem bacana até o ponto que eu joguei E acho que seria bem interessante estar trazendo isso em live Pra poder estar zerando não só pra mim Pra poder eu conhecer a história completa do jogo Que conta a história De uma lenda Dos esquimós Mas também tá dividindo essa Essa parada maneira junto com vocês aí Valeu? Então vou começar aqui o jogo E vamos ver o que que acontece no decorrer dessa história É uma história até bonita, cara É bacana Ah, saúde pra mim Os nupiates são o povo nativo do Alasca Que sobreviveu há milhares de anos em um dos ambientes mais formidáveis da Terra Então já dá pra gente ter uma ideia de quem eles são, né E aí, Pedro Simons, bom dia, mano Como é que você tá, cara? Tranquilo? Tranquilo? Acontece, é normal Fica tranquilo Mas você tá bem? O importante é ser que você tá bem Ah, que bom, mano Que você tá bem Isso aí, ó Também não sei Também não sei No dia que estiver rodando No meu videogame E aí, ó Bom dia Poxa, quem dela que fosse fácil assim? Eu nunca passei por isso com esse videogame, cara. Tem um montão de jogo que eu não tô conseguindo jogar. Muito bonito, né? Muito bem feito, né, filho? Sim. Ué, calma aí, eu acho que tem alguma coisa errada nisso aqui. Ah, sim, a raposa tá lá. Lembra da história do jogo? É, o Inside eu ainda não joguei não, mas eu vou jogar, ô Pedro, sim, irmãos. Ontem eu zerei o Limbo. Eles viviam numa aldeia. Ó, pressione. Y, pra poder alterar entre o jogador e a raposa. Dá pra fazer carinho na raposa? Ainda não, né? Valeu, Pedro. Tamo junto, cara. Eu não sei se é o mesmo desenvolvedor ou não, cara. Eu acho que não é não. O tempo ainda não havia clareado como uma nova nevagem que ocorreu. Mas é bem bonitinho, é bem bonitinho, assim, jogando é maneiro. Inside eu nunca joguei não, pretendo jogar qualquer dia desses. Até que a menininha pula bem alto. Legal, é tipo o Planet of Lan. Na verdade, o Planet of Lan é mais novo, né? Então é tipo esse daqui, é tipo o Never Alone. Que a gente pode usar o Pet pra poder auxiliar, né? Pra fazer algumas coisas dentro da Gameplay. Ai, caraca, tô meio aguentado na cara agora. Foi brabo. Ai, caraca, tô meio aguentado na cara agora. Foi brabo. Ah, caraca, não. Ele tá falando na linguagem dos esquimós aqui. Ah, interessante. Quando a gente usa a raposa, a gente consegue movimentar os espíritos. Não, esses espíritos aqui, ó. Botando pra... Chegando na parte da frente e tal. Não lembrava disso, não. Calma aí, rapidão. Calma aí, rapidão. Quem é que tá na live, vai? Por enquanto, só nós. Aí. Ah. Dá um pouquinho. Não tiveram. É, ela saiu pra caçar, porque o povo tava morrendo de fome por causa da Nevasco. Entendeu? Eu não lembro, mas tem um ponto que acontece isso mesmo. É, então... Eu vou já vi o Jazz Roach jogando, agora que eu lembrei da história. Eu vi o Jazz Roach jogando e jogando no canal... Entendi. Fala, Mano Vral, tranquilão, cara. Mano Vral! Como é que cê tá, moleque? Belezinha? Belezinha? Aí, ela resolveu sair pra poder ver se encontrava um lance, tá ligado? Tá, aqui tem uns espíritos também. Ah, eu caí. Mó vacilo. Comigo tá tudo bem aí em cima, Mano Vral. Graças a Deus. Poxa, raposa. Não cai não, meu filho. Vralônia. Bora comigo. Conhece esse jogo, né, Vralônia? Caraca, ela voou direto, Mano. Que bom. Pensei que ia cair dentro d'água. Não tem chão aqui, sim. É. Ai. Essas nevascas toda hora me arrebentam no chão. Tei que ia cair dentro. Tei que ia cair dentro urna. Acabem. Tá? Não, eu vou cair, eu vou cair, eu vou... É que a raposa não tava lá na frente. Achou top? Vou te falar, eu já tenho esse jogo daqui há um tempinho já no meu videogame. Tempinho mesmo. Tipo, meu filho acho que tinha dois anos. Esse aqui foi um dos primeiros jogos que a gente ganhou na época que ainda existia um bagulho chamado Live Gold no Xbox. Só que eu nunca zerei ele, tá ligado? Que meu filho nunca teve paciência pra poder assistir até o final. Um abraço aí, um beijo. Obrigado pela presença de todos os que tiveram aí na live hoje, como foi o caso do Rafa, como foi o caso do Leon, que apareceu com o nome de Slash, do Guell Games, Pedro Simons. Obrigado aí, outros meninos que tiveram aí também, que infelizmente não trocaram uma ideia no chat, então eu não sei o nome pra poder estar agradecendo pessoalmente. Mas que Papai do Céu possa abençoar a vida de todos. Tô indo nessa. Beijos. Tchau, tchau. Fui, valeu.